Os inscritos nesta edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do ENAD já podem verificar os dados cadastrados pelas instituições de educação superior. O prazo vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 21 deste mês. Vão participar do exame alunos de 33 cursos superiores. As provas vão ser aplicadas no dia 23 de novembro. O exame mede o rendimento dos alunos dos cursos de graduação em relação ao conteúdo, habilidades e competência. O ENAD é obrigatório e indispensável para a emissão do histórico escolar.